Olá! Muy buenas, flamencos, flamencas e afins! Aqui é o Flávio Rodrigues e estamos transmitindo ao vivo aqui esta live, última live dos últimos momentos, pessoal! Tanta galera daqui do YouTube como a galera, deixa eu dar uma arrumadinha na câmera de leves, como a galera do Facebook estão aqui curtindo conosco os últimos momentos da live que está sendo a última live que nós estamos fazendo durante a semana do violão flamenco, pessoal! Essa live é extra, onde nós estamos vivendo os últimos momentos, certo? Das últimas inscrições, últimas vagas que nós estamos recebendo. Deixa eu ver aqui que parece que o som está mais ou menos, pessoal que está aí no Facebook como que está o som? Galera, quem está entrando agora vai dizendo de onde está vendo essa live Corujão, que nós estamos aqui, o suporte está todo arrepiado aqui de plantão para receber os nossos últimos alunos do curso de introdução violão flamenco 2.0, fechando as turmas, pessoal, se inscrevendo nas últimas horas, na verdade, pessoal, nós temos 40 minutos, já menos de 40 minutos para encerrar essas inscrições. Então, assim, agora é o momento de você aproveitar essa oportunidade, pois não sabemos quando você terá outra oportunidade, quando você poderá estar conosco. O som está filé! Opa! Beleza, Ladislau aí, com a internet da NASA, né, Ladislau? Jonas, tudo ok o som? Tudo bacana? A galera está aqui no Corujão da live do Facebook com a gente, tamo junto, galerita! É nóis, que heróis! Deixa eu dar uma baixadinha na câmera aqui, que eu vou fazer um sonzinho para vocês de leve, galera. Hoje eu não vou poder cantar agora essas horas, que senão a vizinhança põe para quebrar e a gente é expulso aqui, certo? Galerita do Corujão da live, estamos aqui nos últimos momentos, das últimas inscrições do curso de introdução ao violão flamenco. Quem não está inscrito ainda e quer saber informação sobre o curso, clica no link que está abaixo da descrição dessa live, certo? E quem está no YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e dê um toque aí também, dê uma taconeada no sininho para você receber as notificações de lives, de vídeos novos que nós subimos semanamente, workshops gratuitos que nós convidamos vocês para participarem, conteúdo exclusivo em torno a nossa arte, o flamenco, que deve estar ao alcance de todos, especialmente online, certo, pessoal? Então, se você está chegando agora, olha a galera aqui do YouTube, ainda quem não deu like, dá um like aí. Cadê o bate-papo aqui, galera? Está inabilitado esse bate-papo? Será? Eu acho que não, né? Fala aí olá, estou deixando um olá aqui para a galera do YouTube, escreva alguma coisa aí para mim para eu saber se está inabilitado o bate-papo ou não, que qualquer coisa a gente já libera agora para vocês. Se quiser mandar um superchat também, manda que vai ser nóis, é bem-vindo. Beleza, galera? Que aqui a gente é sinistra, essa live aqui, Corujão, é nóis. Beleza? Show de bola. O que a galera do Facebook está dizendo? Já está compartilhando essa live, estão escrevendo de onde estão vendo essa live, que é uma live de últimos momentos, últimas vagas, certo? Para vocês que estão aí no Corujão e que estão acompanhando as nossas lives, compartilhem aí, deixem um joinha, digam de onde vocês estão vendo essa live, por favor. E quem quiser mais informação sobre o curso, estão aí os links, é só clicar nos links e terem notícia. Ombre, Ayrton, bacana, Rafael Neto. Beleza, galerinha? Do YouTube está aí curtindo, dando like, show de bola. Vamos fazer um sonzinho para vocês aí na sequência. Beleza? Nossa, quem mais está aí na área? Quem quiser pedir som, pede aí, pede um som para a gente. Hoje eu vou fazer um instrumental, galera. Olha, eu vou tocar com a guitarra aqui dia 17 agora, pessoal, sabadão, às 3 horas da tarde, eu toco na Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo, no show solo. Estão todos convidados. Entrada franca, entrada gratuita, o que é sempre melhor, não é mesmo? Não é todo dia que nós podemos fazer um show solo com entrada gratuita. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Assim que, participem, venham conosco, Jonas de Aracaju Sergipe. Beleza, Jonas, você não vai poder vir para o show, né, querido? Mas você pode compartilhar a live e assim os brothers, teus que estiverem aí no Curujão, no Facebook, rodando o feed, vão ver que você está aqui vendo a gente, curtindo um som com a gente. Vamos fazer um som? Bom, Albert, beleza? Beleza? Vamos lá. Eu vou pegar o violão aqui, vou pegar um violão novo. Que é um violão que vocês não me veem com muita frequência a tocar em lives. Que é um violão cavalo, que é o violão que eu vou tocar no show, por isso eu já troquei as cordas. Nossa, estava até agora isso aqui? Não acredito. Beleza? Beleza? Beleza, galerita? Vamos fazer um somzinho para vocês? Beleza aí? Tamo junto? Beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos fazer um som? Galera que está aqui no YouTube, toga alguma música de MPB? Porra, Albert. Albert, aí... Aí é de sacanagem, né? Vamos ver, eu posso tocar alguma música de MPB? Vou tocar uma versão da garota de Ipanema. Beleza? Olá, já ganhei uma tatu de um aluno meu. Brother, Raul, ganhei uma tatu. Uh, legal. Um aluno meu, tatuador, que mora em Barcelona. Está aqui, se inscreveu no nosso curso de introdução ao violão flamenco. Vou tocar para vocês uma música. Uma música, vamos ver que música que eu posso tocar aqui para vocês. Bacana, que seja legal. Vem para a Jaú, pô. Adoraria, Jaú. Curto. Vou tocar uma versão da garota de Ipanema para vocês. Vou dar uma palhinha. Garota de Ipanema por bulerias. Galera que está querendo saber a informação. Última hora. Últimas horas para se inscrever no nosso curso de violão flamenco. Link na descrição da live. Demorou, dançou, ficou de fora. Temos duas alunas mulheres aí revolucionando o ambiente do flamenco, da guitarra flamenca no Brasil. E os homão da porra vão ficar aí assim, pô, terão que eu me inscrevo, mano. Pô, que difícil essa merda, né, meu? Tocar flamenco é foda, né? Pô, não tem que ir na Espanha, puta merda. Aí já viu, né, mano? Aí não viu, a mulherada atropela. A mulherada atropela, galera. É isso. É isso que acontece com a parada. Tá ligado? Deixa eu dar uma arrumada nessa câmera aqui. E aí a gente já faz o som para vocês. Aí, agora vai ficar casca. Agora vai ficar casca. Beleza. Vamos lá. Pedi aqui, vou fazer a garota de Ipanema para vocês. Urguleria. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. E aí Amém. 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 Muito bom. Amém. 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 Tiago Campos. Manda um abraço para Itajaí. Opa. É nóis. Itajaí. Tem uma galera que curte Flamenco forte aí. Beleza, galera? Peça um som aí. Estamos aí nas últimas... Deixa eu ver a galera do YouTube aqui. Oba, aleluia, aleluia. Manda um beijo pra minha mãe, Túlia. Grande beijo, Túlia Luana, pra você. Ela tá aprendendo a tocar com você e te ama. Opa, tamo aqui fechando o nosso curso. Poxa, você também é brasileiro? Sim, eu sou brasileiro e sou espanhol e sou português. Tenho a tripla nacionalidade que eu sou sinistro, mano. Tenho três passaportes aí, ó. Se considera os verdadeiros pôr e frotas, tá entendendo? Beleza, galera do YouTube, joga o like aqui, pede um som, galera, que vocês estão devagar aqui. Tem que ter mais like essa live aí pra vir mais gente pra cá. Certo? Joga aí, ajuda a nós aí, se inscreve no canal se não tá inscrito ainda. Já dá uma taconeada no sininho aí pra vocês receberem as notificações. Galera da nossa fanpage aqui que ainda não está também com as notificações, galera, se inscreve lá nas notificações, coloca ver primeiro o conteúdo aonde você botou o like, embaixo tem você ver primeiro, porque senão você não vai ver nada do que a gente publica. Porque esse Facebook é maior malandro, mano. Cara, fica engrupindo nós. Certo? Certo? Belezita? Tem umas paradas vibrando aqui que eu acho que são umas cordas que eu troquei aqui, estão meio causando aqui o negócio. Beleza? 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 Amém. 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 Comentários aí, por favor. Lluvia de corazones e de likes, por favor, ao pecho. Por favor, aqui o like no YouTube, galera. Thaís, dá-lhe mais. Estou com uns tangos aí que ando estudando no momento. Ô, Thaís, está fazendo aula de guitarra com alguém? Está fazendo aula de guitarra com alguém? Dá o like aqui, galera, no YouTube. Dá um like aí pra gente na live, galera. Pra trazer mais gente. Quem tiver afim de se matricular no curso com a gente. Últimos minutos. Vocês têm 17 minutos pra se matricularem. A partir de agora, clica no link na descrição do vídeo ou da live, se você estiver vendo, no Facebook. Dá um toque lá e tenha toda a notícia que você possa ter todas as informações sobre o nosso curso que estamos fechando últimas vagas, últimas inscrições, últimos minutos pra você. Beleza? Beleza, Silvio Eduardo Xavier? Obrigado! É isso aí. Esse é o flamenco, Silvio Xavier. Vontade de sorrir e chorar ao mesmo tempo. É isso. Exatamente isso, cara. lindo o teu comentário. Lindíssimo comentário. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o curso, faça agora, hein? É isso aí. 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 Beleza, galera, compartilhando aí essa live show de bola, galera. Compartilha mesmo. Etiqueta a galera aí os amigos que estão aí de Corujão. Aqueles que como eu não conseguem dormir cedo. Curtam aí, jogam like, peçam som. que a gente tá nos últimos 12 minutos, pessoal, pra fecharem as inscrições do nosso curso de violão flamenco. Beleza, Thaís? Ah, você tá estudando tangos, que legal, faz palmas e bailes. A gente tem um curso também de palmas e bailes, aliás, de palmas e bailes, de ritmos e palmas, né? Palmas e ritmos flamencos. Diego Álvarez, Alves, obrigado, a sua porra perfeita. Beleza, você toca alguma música brasileira mantendo a técnica flamenco? Cara, chegou tarde, Marcos de Vieira. Toquei a garota de Ipanema, dei uma palinha aqui, ó. Né? Sabe? Beleza, Edu! Oi, Edu! Você se inscreveu no curso ou não se inscreveu, cara? Pedindo entre as águas aí? Se inscreveu ou não se inscreveu, cara, que a gente falou ontem? Acho que se inscreveu um Eduardo, cara, pode ser que seja você? Ou será que eu tô viajando, bicho? Será que eu tô viajando, mano? Não é possível. Hein, Edu? fala aí. Diz aí pra mim. Diz aí pra mim, cara. E a galera do Face, que diz aí? O que a galera do Face tá dizendo? Opa! Carolen, toca muito! Carolen! Beleza, galera? Quem vai se inscrever, vai se inscrever agora ou vai perder, porque já estamos a menos de 10 minutos, pessoal, de encerrar as inscrições. Temos aqui uma pessoa escrevendo aqui pro nosso suporte, pedindo informação agora, que é o Desde a Colômbia, Boris, Puerto! Vamos ver quem tá pedindo mais som aí, quem tá dando joinha aqui. Aê! No YouTube, a galera, sou eu sim, Flávio. Estou na escola de violão erudito, quando fiquei sabendo do seu curso, fiquei maluco, mas infelizmente não conseguiu me inscrever. Como que não? Por que, cara? Tá ainda, tá rolando agora, as inscrições estão acabando agora. Ansioso pelo curso. Ah, o Flávio! Aê, Flávio, xará! Sei que é, você, você já tá inscrito, né, Flávio? Pode ser? Que você já é nosso aluno, Recordos de Alhambra? É que tá com a serrida aqui, vamos ver? Faz muito tempo. E aí Aê, Por aí, não? Desafinada a guitarra. Mas na turma 3, estarei com você, mestre, nem que for por um japonês. Nem que for em japonês. Ô, Edu. Que pena, mãe, que você não vai poder estar nessa, bicho. Uma galera, tem gente até de fora. Tem aluno do México, da Colômbia, bicho. Dá uma dica pra não enferrujar as cordas, cara. Limpa com álcool. Uma flanela e álcool. Limpa assim, ó. Passa álcool na flanela, pega a flanela aqui assim, ó. E dá uma limpada de vez em quando. Dá uma melhorada. Dá uma desoxidada. Beleza? Ó, o cara tá aqui na live e já tá saindo no Luca aprendendo uns macetes. Eu não consegui também, Silvio. Não conseguiu o quê? Se inscrever? Por quê? Porque você tá com algum problema ou você não conseguiu por circunstâncias tuas? Ou tá tendo algum problema do servidor, alguma coisa, Silvio? Fala aí que a gente resolve agora, cara. Beleza? Tamo aqui de plantão pra isso, meu. São os últimos momentos. Últimos momentos. É. Beleza? Inclusive, eu vou ter que encerrar a live hoje mais cedo por isso. Então, a saideira, galera. Peçam aí a saideira. La penúltima, como se dizia na Espanha. Trava lá? Como que trava lá? Não, cara. Não trava, não. O que você tá tentando fazer? Ah, tá. Teu sinal deve estar ruim. Pode ser? Porque, normalmente... Fala aí pra mim, Silvio. O que você quer fazer? Com cartão ou com boleto? Cara, manda um e-mail agora. Suporte arroba total flamenco. Que vão te resolver esse problema. Tá? Agora, suporte arroba total flamenco ponto com. Desculpa. Suporte arroba total flamenco ponto com. Que a gente resolve esse problema aí. Fica tranquilo, cara. Se quiser se inscrever, não vai ficar de fora por causa de um problema desse, não. Beleza? Eu já falo pro suporte. É... E é isso. Beleza? Então tá. Cadê a saideira? O que a galera tá pedindo aí de saideira? Quem tá compartilhando essa live aí? Tá pedindo a saideira, galera? Vamos a ver aqui no YouTube. Flávio, sim, me inscrevi. Quando eu crescer, eu consigo tocar essa também. Imagina, Flávio. Quando você acabar esse curto, você vai tirar essa aqui com os pés nas costas, cara. Fica tranquilo. Astúrias de Albênese. Ixi, essa é pior, hein? Essa... Puta, mano. Essa faz um milhão de anos. Eu falando de Flamenca, galera. Pra fechar a noite, saideira de Astúrias. Pô, todo mundo no Astúrias? Olá. Música Não sei Não sei galera Não é por falta de técnica nem nada Vocês estão vendo né Música Na verdade eles fazem assim Música Eu faço com outra técnica diferente Mas faz muito tempo que eu não faço Não vou lembrar Música Não lembro Não vou lembrar Não sou violonista clássico galera Vocês estão me pedindo tudo clássico aqui pra eu me fuder Sacanagem né Beleza galera Vou fechar a live Não, pede uma de flamenco aí Não brinca não comigo Pedi tudo repertório que eu já não tenho no dedo Há Tipo um milhão de anos Algumas eu nem nunca toquei Verdade é Beleza Saideira Deixa eu ver aqui galera do Face La Catedral La Catedral Tampouco La Catedral Não, isso daí vocês pedem pro Fabio Zanon Saludos maestro Beleza Bom, então já que vocês não vão pedir nada Eu vou tocar eu que eu quiser Beleza Vocês vão ficar pedindo música clássica pra um guitarrista flamenco Anda já Anda já La Tardes Caramelo Não sei se eu tô com voz pra cantar isso aí, hein Agora, hein Essa hora Eu canto no falsete aí pra vocês Pra vocês Fazerem Então, saideira Galera Último minuto, galera Pra quem for se inscrever no curso So... V которые se inscrever no cura Pra quem for se inscrever no curso Amém. 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 Bom, por aí. Estou regular já, nessas horas já, não estou para cantar não. Beleza, gentinha? Pessoal, vou encerrando a live, vou encerrando a live, galerita. Tem alguém aqui mais que se inscreveu agora? Digita eu aqui, quem se inscreveu agora, se inscreveu agora no... no curso, Diego Mendes. Bacana. Quem está inscrito no curso, é isso aí. Se inscreveu e se inscreveu. Quem não se inscreveu, já fechamos. Galera, se alguém tiver com dificuldade, como aqui, o Silvio falou que estava com dificuldade, Silvio manda um e-mail para o suporte. Roberto Luiz Cortez, se inscreveu no curso agora? Mesmo? Que beleza. Show de bola! Pô, Robertão. Mas você já se inscreveu faz tempo, né? Na verdade, você foi um dos primeiros a se inscrever, pode ser isso? Ou eu estou surtando? Acho que não, né? Fala aí, Robertão. Manda uns tangos aí. Bom, vou fazer uma saideira então, vai. Já tinha tocado por tangos, mas... E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Somos de la luneta y no lo negamos. Vamos lá. 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 pedaço de bicharraco por las madrugadas de España ou andas por Santo Domingo mi hermano, por donde andas pedaço de guitarrista aqui pessoal, super violonista maravilhoso hombre Diego, tô acabando a live querido tô acabando, chegou agora beleza galera quem não tá inscrito ainda no curso de violão acho que já perdeu acho que já acabaram as inscrições se é que não deu pau no sistema quem quiser tentar ainda por onde andas Antony que estás, Santo Domingo ou em Madrid muito bem, obrigado Marcos Alves brigadão então a galera que quiser se inscrever e não conseguir agora por algum motivo é porque realmente se acabaram as inscrições certo se vocês quiserem entrar na lista de espera ou quiserem ver se de repente vai ter alguma repesca alguma coisa mandem um e-mail para suporte arroba total flamenco mandem um inbox pra gente também que amanhã a gente tem contato com vocês que hoje já tá muito tarde homem que guai que a gusto que a gusto de dominguito aí em Madrid anda que guai macho que bem Antony sempre me acuerdo de nossos encuentros de nossas tocatas que bem temos que recuperar nossos projetos irmão genial seria genial bueníssimo a pessoa tem que sair daqui a minha opa tem que estudar beleza Thaís valeu querida obrigado a todo mundo que está aqui vou encerrar a live um beijo para todos graças a todo mundo que está acompanhando e seguindo a live que ha sido um gostoso e bueno e com isto vou terminar os que han chegado agora podran ver o reply ok replay e e já está e os que não pois nada deixem aqui seu comentário e para a próxima os vejo em directo vale família Antony um grande abraço recuerdos a toda a família lleguito também recuerdos encerra com a buleria venga vai vamos a fazer uma buleria para os que han chegado agora venga hacemos uma buleria umas bulerias venga e vai aqui buleria buleria a razão del alma mía essa buleria essa buena no Antony esse te gusta a ti e o amago o o o o o o Boa noite, Nadson. 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 Amém. 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 Pois nada, me alegra um montão de que esteja por aí, mira, uma delícia ouvir falsetas e borbolerias, muito bem tenho previsão para a terceira turma Edu não sei, cara, pode ser que saia uma repesca por aí, não sei tem uma galera escrevendo aí que não está conseguindo que não sei o que, que tal, vamos ver não sei se vai sair uma repesca para essa segunda ainda ou se já vai sair a terceira, não sei quando então, isso aí a gente tem que ver com o suporte com todo mundo, com outras coisas que estão por aí, beleza? Beleza galera, vou fechar a live então, obrigado pela presença de vocês quem se matriculou bem-vindo ao nosso curso vai ser maravilhoso, é o privilégio da presença de todos vocês ali compartilhando conhecimento compartilhando vivências porque os nossos alunos não são simplesmente alunos que aprendem a tocar flamenco não, a gente está sempre em contato a gente se envolve, a gente se encontra a gente faz workshops presenciais enfim, a gente faz viagens para a Espanha a semana que vem eu estou abrindo já as inscrições para os nossos alunos total flamenco que queiram viajar conosco para a Espanha em setembro já está em cima, galera reserva o dinheiro vamos quebrar o cofrinho o porquinho para ir para a Espanha meu irmão Antony te veré em setembro se Deus quiser te chamaré bom, Diego querido um beijo a todos obrigado Márcio, obrigado Wendel Wendel há outras afinações ou só toca afinação padrão não, tem outras afinações no flamenco beleza, galera? então quem quis se inscrever e não conseguiu se inscrever deixa o e-mail para que a gente vai conversar com vocês e ver que opções nós temos beleza? é isso aí obrigado a todos que se inscreveram obrigado a todos que acompanharam nossa live que acompanham nossa live e possivelmente terça-feira como de costume nós estaremos aqui às nove da noite nove e meia mais ou menos nove e meia da noite a gente faz aquela live de terça gostosa venham curtir com a gente se você não está inscrito na nossa página do Facebook se inscreva e aproveite e dê ali nas notificações e fala receber primeiro porque senão você não vai receber nada porque o Facebook não entrega a não ser que a gente tenha que pagar anúncio e coisas assim senão o Facebook está terrível então vai nas notificações e põe ver primeiro a estrelinha que aí sim você vai receber todos os nossos vídeos fotos e tudo você vai ver no teu feed senão não e se você não é inscrito ainda no nosso canal do YouTube se inscreva no nosso canal do YouTube se você já é inscrito dê uma taconeada no sininho dê um joinha pra gente que sempre ajuda a gente na criação do conteúdo na discussão da arte do Flamengo porque em definitiva o Flamengo deve estar ao alcance de todos e por isso e por isso e nós somos o Flamengo também obrigado obrigado a todos por ter mais uma vez e ainda nos damos juntos talvez não é bom o Flamengo e o Flamengo